Senhoras e senhores, ilustres convidados, caros amigos, sejam todas e todos muitos Bem-vindos e aceitem o testemunho da nossa gratidão pela vossa presença 尊敬的各位嘉賓,各位朋友,欢迎大家來臨 多謝大家出席今天的看幕儀式 Vamos dar inicio a inauguração da exposição de pintura de Teresa Portela Subordinado ao tema, o passado e o presente de Macau Vamos fazê-lo com a simplicidade e a sem cerimônia De quem está entre amigos numa casa muito amiga De nosso muito querido amigo, Dr. Rui Cunha Teresa Portela話展開幕儀式,現在開始 主題是澳門金色 我们会在这里进行一个简单而隆重的開幕儀式 这里就好像一个温馨的家企一样 因为由我最亲爱的好朋友,冠来儀先生 Passo agora o favor da vossa atenção para as palavras que vai preferir a pintura Teresa Portela 有请 Waka Teresa Portela Minhas amigas e meus amigos Em primeiro lugar, o testemunho público do meu sincero sentimento de enorme gratidão ao meu querido amigo, Dr. Rui Cunha pela sua generosidade em disponibilizar este magnífico espaço de cultura para me expor e sobretudo pelo carinho que em boa verdade não merece de ter sido por ele pessoalmente convidada para a realização deste jean de bem áge Dr. Rui Cunha 各位先生,女士,尊敬的各位嘉宾,各位朋友 首先,非常感謝我亲爱的好朋友,冠来儀先生 感謝他提供这个场地,给我舉辦展覽 E também quero agradecer o seu acompanhamento E por isso que eu não convido a ele ir contra ele Obrigado por você, ministra Ezequiel Quero expor o meu agradecimento Ao dirigentes, colaboradores e demais pessoas da Fundação Rui Cunha Por seu trabalho e especialista na realização deste evento E na verdade, só quem acompanha e vê É que pode avaliar o trabalho que precisa desenvolver Até o momento em que se abrem as portas de uma exposição ao público A todos presentes e ausentes, neste caso lembrando também o meu querido amigo Dr. Tubal Gonçalves, o meu muito obrigado Muito obrigado, meu querido, o meu querido, o meu querido E dizendo isto, me permitam umas brevisimas palavras Sobre o conjunto das obras que tão gostosamente vos passo a mostrar Começando por lembrar que foi em Macau que nasci para a pintura Pela mão do grande mestre pintor que foi o professor Nuno Barreto Fundador e primeiro diretor de então Academia de Artes Visuais de Macau Escola pioneira mais tada integrada no que é hoje o Instituto Politecnico De Macau Tive a honra de ter sido aluna de todos os primeiros cursos E de ter contactado com os ensinamentos e orientações do professor Nuno Barreto Que se tornou amigo de todos os dias à mesa do restaurante Afonso E visita frequente das minhas casas, inclusive a do Douro Onde fez questão de despedir-se Desculpem que eu tenho uma página Da vida Sabendo em fase terminal a minha sentida homenagem ao amigo E mestre para que eu vos peço uma salva de palmas Aplausos 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 Há um Macau do presente e um Macau do presente Na continuidade de um tempo de mudança Que foi de capaz de preservar as raízes Escondidas tantas vezes Mas que resisten ao camartelo Aplausos 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 Meio de um Macau Aplausos na cultura gesta da caixa geral depósitos em Lisboa e o presidente com duas outras onde o mesmo espírito e comênico continua a resistir face ao espanto do progresso entre uma parte e a outra fica ao espaço da miscelânea de imagens são signos nos meus afetos e obviamente a mística do zodíaco chinês com os seus 12 patrões eu estou aqui ao澳门 há quase 40 anos em aqui há uma casa assim eu não posso ir para morrer eu usei três quadrões para 展示 de volta do澳门 muito orgulho os três quadrões é um livro de Lisboa e que foi lançado e que foi lançado e dois quadrões 展示am o estado do澳门 além disso cinco quadrões eu especialmente para esse quadrões trazer o meu muito gostoso é o nosso trabalho é o nosso mundo do mundo o mundo do mundo o conjunto represento a minha emoção pela terra que amo como A ama o poeta que escreveu o seguinte Leitura do poema Emulsão Acontece a emoção Acontece o abraço Não sei se na cor Se no som Se na cinética reação do gesto De modelar o espaço Simplesmente acontece Ter-se o dom de ver de pintar o sol Que nos aquece De uma flor plantar Na tela do coração E de pôr um roxinol No despertar de cada nova emoção Acontece por acontecer Mas só acontece a quem pensa Que pode da hipérbole Reventar a alegria Recriar o belo De cada nada Beber poesia de cada madrugada Simplesmente De cada nada Que nos aquece Emulsão De cada nada De cada nada Bom dia, boa tarde a todos e boa tarde aos bons amigos de longa data. Falar de amigos às vezes é muito difícil, porque a amizade já é longa e as vossas qualidades são muitas. É melhor, eu só tento fazer isso em inglês. Falando de amigos é sempre extremamente difícil, porque nós estamos afetados pelos sentimentos que nós temos por muito tempo de amigos. E António e Teresa são parte de Macau, parte de esta casa. E eles também são parte disso. Não tem necessidade de dizer obrigado à a Fundação, porque esta é sua casa, esta é sua lugar, sempre disponível. Obrigada. E para todos vocês que estão presentes, obrigado por nos acompanhar e nos acompanhar por um especial dia e um especial evento para Teresa. Porque nós tivemos a chance de ver como eu sou a witness. Quando Teresa começou a aprender e ir com um amigo que era o mestre Nuno Barreto e, naquela época, começou todo o seu entusiasmo em aprender. E hoje, nós vemos o que você conseguiu fazer. Obrigado por escolher este lugar para fazer este evento. E obrigado por sua conviteção. E este é sua casa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Cunha. E agora, vamos proceder à cerimônia de corte da fita, porque os peces permaneçam nos nossos lugares. Obrigado, Dr. Cunha. Obrigado, Dr. Cunha. E agora, vamos進行展賽儀式. Dresa Pudela, a senhora e Dr. Cunha. Dresa Pudela, a senhora e Dr. Cunha. Vamos convidar o senhor Chan Kai-Fun, subdirector do Instituto Cultural de Macau. Dresa Pudela, a senhora e Dr. Cunha. O senhor Lokei, presidente da Macau Artista Society. A senhora e Dr. Cunha. O senhor Leong Yagfai, presidente da Associação de Pintura e Caligrafia Macau Oriente. A senhora e Dr. Cunha. A senhora e Dr. Cunha, presidente da Macau absoluto Humanity. A senhora e Dr. Cunha, vice-president e co-findador da Fundação Rui Cunha. Estrella em Leia de Baner Sintura Fundador de Baner Sintura Contar. Um, dois, três. 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 Olha, eu calo, calo. Eu quero saber quem é aquela menina, aquela menina, aquela menina, é a filha do Felipe Cunha Santos. Nós somos, nós somos... Cunha Santos, eu tenho que ir apresentar. Olha, eu tenho que ir agora apresentar os quadros, está bem? Mas agora preciso da tradutora, isto é um recado confuso. Carla, onde está a Carla? Onde está a Carla? Eu ia começar a explicar. Olha, eu falo... Eu tenho que ter um microfone. Ah, está bem. Se não, eu passo. Olha, diz a Yela que ela merece muitos beijinhos. Ok. 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 Obrigado. 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 Obrigado.